11 horas e 4 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, começar a rodar nossa reportagem com um número alarmante em São Paulo. Capital Paulista registrou recorde de casos de feminicídios, isso no primeiro semestre deste ano. Quantas mulheres perderam a vida entre janeiro e junho, Maju Arruda Leite? Bom dia pra você. Oi Lopato, Sabino, bom dia a vocês, bom dia a todos. 25 mulheres foram assassinadas nos primeiros 6 meses deste ano. E pra se enquadrar o assassinato de uma mulher como crime de feminicídio, é necessário que o autor tenha cometido esse ato em razão de violência doméstica e familiar. Então esse número de 25 feminicídios nos primeiros 6 meses deste ano é o maior número registrado desde 2018, que foi a época em que a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo começou a contabilizar esses casos de feminicídio. Esse número também representa um aumento de 56% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 16 casos. Eu conversei com a juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Tereza Cabral, e ela diz que esse número é um reflexo do aumento de outros tipos de violência contra a mulher, a ameaça, a lesão corporal e também de um enfraquecimento das políticas públicas. Vamos ouvir. Para mim, esse aumento está relacionado a duas situações. Primeiro, a banalização das violências contra mulheres. A gente tem visto nos últimos anos um aumento de movimentos que vem, inclusive, a questionar a validade da lembra da Penha. Como também as políticas públicas e a rede de enfrentamento às violências contra mulheres, que nos últimos anos tiveram um enfraquecimento muito grande com a diminuição, se não com o término mesmo das articulações. Lembrando, nenhuma mulher sai sozinha da situação de violência, é necessário que haja uma rede de enfrentamento que torne possível que ela saia da situação de violência e também nós precisamos movimentar a sociedade brasileira, as instituições. E quando a gente fala de política pública, também a política pública direcionada àquelas crianças que perderam as mães nesse crime de feminicídio. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, quem tem menos de 18 anos e perdeu a mãe por conta desse crime tem o direito de receber um salário mínimo no valor de R$ 1.550,00. Atualmente, hoje, aqui na capital, 52 crianças e adolescentes recebem esse benefício e para ter o direito a esse repasse, essa criança, esse adolescente, precisa estar inscrito em uma instituição de ensino, também ter uma renda familiar de até três salários mínimos e que esteja sob a guarda oficializada de uma família acolhedora ou de uma tutela provisória. Esse benefício é pago a esse adolescente até ele completar 18 anos, mas pode ser prorrogado até os 24 anos caso esse jovem esteja matriculado em uma graduação. Agora, quando a gente traz essa estatística para todo o estado de São Paulo, nesse primeiro semestre, 121 mulheres perderam a vida em todo o estado. Um caso mais recente foi registrado nesta terça-feira em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Um homem foi preso em flagrante depois de esfaquear a mulher de 35 anos. Esse caso aconteceu na Avenida Goiás, na Vila Santa Paula, como eu disse, em São Caetano do Sul. E guarda-civis municipais, eles estavam em um posto da região quando o suspeito apareceu carregando essa mulher no colo e dizendo que ela havia caído e se machucado. Mas minutos depois, uma testemunha chegou ao local e disse aos agentes que o homem que havia esfaqueado a mulher, a faca usada no crime, foi encontrada no bolso do homem. O SAMU foi acionado, socorreu essa vítima, mas infelizmente ela não resistiu. Esse caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica, na Delegacia de Defesa da Mulher de São Caetano do Sul, onde esse homem foi preso em flagrante. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Ixi, Maju já se foi. São números impressionantes, números preocupantes, acima de tudo, porque o feminicídio é um dos crimes muito difíceis da gente conseguir explicar e principalmente entender, você concorda, Sabino? Porque é um crime que dizem ser passional. Como que alguém que é apaixonado por outra pessoa comete um crime como esse, né? Pessoa que não sabe controlar de forma alguma a paixão que tem e aí acaba cometendo um crime como esse. Um crime bárbaro, um crime que a gente tem que repudiar sempre e aí São Paulo bate um recorde. 25 mulheres foram vítimas de feminicídio entre janeiro e junho desse ano. É muita coisa. E hoje, ouvindo o Primeira Hora, ao lado da minha filha, levando ela para a escola, ela me perguntou sobre isso. Pai, como pode? Como é que é isso? Você conseguiu explicar? É difícil, né? É difícil de explicar, é difícil de entender. É difícil você encontrar uma explicação. Aliás, não tem explicação, né? Lamentável. Lamentável, realmente. Vamos...